É importante que a mulher se conheça, não só a mulher como o homem, né? Saiba quais são as pintinhas que ela tem no corpo, pedir para alguém olhar o couro cabeludo dela, pedir para o parceiro olhar a região genital na busca de alguma alteração de coloração. E além disso, a gente agrega na mulher o autoexame das mamas, que a gente faz durante o banho, que ela desliza a mão ali com o sabonete pela mama à procura de algum nódulozinho. Depois ela olha na frente do espelho, vê se tem alguma mudança de coloração, algum nódulo, alguma retração do mamilo, alguma mudança na coloração da pele. Isso tudo é importante como ferramenta de autoconhecimento. No Brasil, que as mulheres têm um acesso limitado ao rastreamento por mamografia, o autoexame tem uma importância, tem o seu papel sim, tá? Porque ele permite detectar aí tumorezinhos de 2 a 3 centímetros. Melhor do que detectar tumores maiores, de 5, 6 centímetros, tumores que já são visíveis, né? Mas a mulher que faz mamografia, que é o método ideal de rastreamento, é o método ideal de diagnóstico precoce, ela tem pouco impacto em termos de detecção precoce de câncer com o autoexame. Então o ideal é que as mulheres sejam rastreadas com mamografia. Então, vamos lá.